Rapaz, falar de uma parceria com o Lelie, Joe, o Lenini é um negócio estranho, porque a gente é parceiro antes de pensar em alguma coisa. A gente só queria fazer música. E eu acho que a gente está conseguindo. Hoje nós temos, sei lá, 20 e poucas músicas gravadas por ele, por mim, por mim, por ele, por outras pessoas e tal. E é porque nós somos compositor. O compositor é uma pessoa muito largada, esquecida. Nunca aparece o nome do compositor, mas assim, a onda da gente é muito maior do que fazer uma música para fazer sucesso, ou fazer uma música que dê certo. É não, primeiro a gente faz a música, depois a gente vê onde é que ela se encaixa. Isso é claro. Mas, é, é assim, nós dois, eu comecei a gravar a música com outras pessoas antes dele, depois ele veio e me passou, o que eu acho maravilhoso, sim. Porque ele continuou na história, levando muito a sério. Eu, eu trabalho, eu tenho uma tradutora de cinema, vídeo, áudio, eventos e tal, histórias, editora e tal. E aí eu fui cuidar disso, porque tem que cuidar. E aí chega, chega momentos, às vezes, que você tem que cuidar muito daquilo. Tem hora que não, mas tem hora que você, e assim, eu fico procurando um lugar que eu digo assim, Achei três meses para eu fazer um disco, vários filminhos, várias coisinhas. Mas assim, tudo é meio misturado, não dá para separar. Para mim é a mesma coisa, eu não vejo diferença. Eu acho que tem que ter sensibilidade, vontade de achar qual é o tamanho da coisa que você vai fazer. Às vezes não precisa tanto, é só um pouquinho, e esse porra, eu pego o bruto que eu mesmo intuo, a minha cabeça recebe uma história bruta, e eu vou lapidando, às vezes eu vou lapidando muito. Às vezes eu levo 15 anos lapidando uma canção, o que não é indicado, eu não indico isso para ninguém. Mas é o meu jeito de fazer. Tem músicas que eu estou gravando hoje, que já foram feitas há muito tempo, já foram criadas há muito tempo. E a gente é assim, João Cabral de Melo Neto, a gente é da terra de João Cabral. João Cabral não aceita nunca que a coisa seja bruta, não tenha lapidação e não tenha a última versão. Na verdade, todas as músicas que eu gravei, eu tenho cinco, seis discos. Cada música passou por um processo enorme. Isso é uma nóia minha. Mas é porque eu nunca quero fazer, igual que eu já fiz. Eu sou parceiro de Pedro Luiz, do Zé Renato, sou parceiro do Rapa. O Rapa hoje vai tocar duas músicas minhas, que é do disco novo deles. É bem legal, assim, é... E assim, eu estou aí no mundo. Eu sou apenas isso, um compositor que canta minhas próprias músicas, e as outras pessoas que cantam músicas é mesmo. Não tem mistério nenhum, não. É só... Eu não tenho como não ser de outro jeito. Eu faço mil outras coisas. Eu sou... Pô, eu sou o cara que filma coisas, que faz DVDs, que cria, não sei o que, histórias, conteúdos para TVs. Mas a música é mais sublime, porque eu tenho... Eu fico ninando as músicas, até... Às vezes não, já teve vez, já... Primeira vez que está feito, já está gravado, já foi. Mas isso é mais raro. O meu normal é lapidar, 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 até os enfermeiros tirarem de mim as músicas. O meu normal é lapidar. Se não se deram, se deram, se deram, se deram. Se não te deram, não se deram, se deram. Se não te deram, não se deram. Descobre que o chão do receio e a fundo me limpa pra cada hora. A oxygenar a arco, no hospício, no meu dachão, teve tardio. Em que paraíso distante, a oceane espera por mim. Em que paraíso distante. Deus tira a vida Tender essa Os vingos 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 O fone de um furacão Se a gente nem sobe Que é só eu O mar é roubando o tique, invadindo a cidade, enfim Em que paraíso distante, aos ideias, espera por mim Em que paraíso distante, aos ideias, espera por mim Assina o! Assina o! Assina o! Assina o! Se o mundo for só de mentira, só ela acredita que existe a bem Existe outra natureza que vem ocupada no lugar do fim Em que paraíso distante, aos ideias, espera por mim Em que paraíso distante, aos ideias, espera por mim Assina o! 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 Obrigado.